Mamãe foi comprar presente por lá, né? Vai trazer a camisa do Vasco por lá, né? Não! Você quer? Não! Fica assim não, papai, não vai! Mamãe! Mãe! Fica assim não, Alenão! Mãe! Mamãe foi trabalhar? Não! Onde está mamãe? Agora! No avião? Mãe! 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 Tá, agora chega, chega! Mãe! Aqui papai, vamos brincar? Mãe! Então tá bom! Mãe! 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 Mãe!